Se preparem pra uma historinha linda do Cebolinha com a Maria Cebolinha. Eu quase chorei de tão bonitinho. E quem fica até o final tem a tirinha do tempo do vovô. Cebolinha, leva sua irmã pra dar um passeio. Ah, mãe. Cebolinha? Ela é sua irmãzinha. Ah, eu sei. E não se esqueça de levar o carrinho. Ah, não, mãe. Isso não. Todos vão ler da minha cala. É, pelo menos eu poderia ir disfalçado. Tchau, senhor Cebolinha. Ih, quem será que tá vindo? O que o Cebolinha tá fazendo? Não acredito. Acho que o Cascão se ligou. Cebolinha! Brincando de boneca, hein? Não é boneca, é minha irmã. Ah, sei. Brincando de boneca com a sua irmã. Ih, o Cebolinha ficou bravo. Não é nada disso. E a Maria Cebolinha. Tó, obrigado. Pronto, lá vem o Cascão. Tirar com a cara do Cebolinha. Ah, eu não quero essa poucalia. Tadinha da Maria Cebolinha começou a abrir um baita berreiro. É, acho que o Cebolinha percebeu que exagerou, né, pessoal? Eu vou é jogar bola. Tchauzinho, babá. Viu só, Maria Cebola? Você só me aplonta. Eu poderia tá jogando bola agora. Mas não. Tenho que ficar cuidando de você. E isso não é bom. Quem é você? Eu sou o tempo. Como assim, tempo? Sim, eu vim conversar com você. Ah, sobre o quê? Futebol? Figurinhas? Não, meu jovem. Conversaremos sobre sua irmã. Ah, a chatinha. Você diz isso porque não tem paciência para cuidar dela. Mas um dia você já foi pequeno também. Antes da Maria Cebola? Muito antes. E sabe o que acontecia? Nossa, e do nada apareceu uma televisão. Oba, uma TV. Coloca num desenho. Eba, isso não é desenho, não. Englaçado, parece o meu pai. Só que mais moço. Ele é o seu pai. Eba, feriadão. Querida, vou jogar bola com os amigos. Tchauzinho. Epa, nada disso, senhor Cebola. Eu preciso sair. Você pode tomar conta do Cebolinha? A cara do senhor Cebola. Viu só, Cebolinha? Você só me apronta. Eu podia estar jogando bola, mas agora não. Tenho que ficar aqui cuidando de você. Cebolinha logo percebeu o que ele estava fazendo de errado. É, será que dá pra mudar de canal? Claro. É, mas quem é esse? Uau, Motocloss é demais. Esse é você? Daqui a alguns anos. Eu tô com uma fome de Magali. E quem que é essa galota lavando roupa? Ela é sua irmã. E está lavando a sua roupa. Cebolinha. Você podia limpar os pés antes de entrar em casa, pelo menos? Xiii. Já vi que ela continua chata. Ha! Esse Cebolinha tá muito mal criado. Você disse chata? Olhe para a tela. Ai, eu tô perdido. Eu vou ter uma plova de português. Super difícil. O que que eu faço? Calma, meu irmão. Primeiro você tem que parar de trocar os R's pelos L's. Tô brincando. Eu te ajudo a estudar. Né? Até que ela é legal. Estou meio triste. Levei o Fola de uma galota. Ah, não fica assim, Cebolinha. Vamos sair e conversar um pouco. Ela sempre será sua amiga. Ha! Que bonitinho. Paizão. Tava precisando de uma glana. Ah, não vai dar não. Maninho, vem cá. Ha! Valeu, Malia. E ela sempre dará forças em todos os momentos da sua vida. O que você acha desse desenho? Uau, que legal, Cebolinha. É isso aí, mano. Você vai longe. Puxa, é tão bom ter alguém assim perto da gente. Ah, boa. Pois é, Cebolinha. E muitos não têm um irmãozinho. Você tem que dar valor ao que você tem. E dê muito carinho a quem gosta de você. Agora tenho que ir. Puxa, mas já. Sim, há muitas pessoas com quem tenho que conversar. Até um dia desses. E o Senhor do Tempo desapareceu como mágica. E o Cebolinha olhou bem nos olhos da Maria Cebola. E deu um baita abração nela. Que fofura. Só ao mesmo tempo pra nos fazer enxugar saltas coisas. Eu te adolo, minha maninha. Ai, que belezinha. No Tempo do Vovô. Mas que horror. Um fio de cabelo branco. Será que eu tô ficando velha? Oi, Mônica. Mônica, quer jogar comigo? Ah, que jogo que é, Cebolinha? Não. A Mônica bateu no Cebolinha. Porque ele queria jogar o jogo da velha. Quem gostou, já deixa um like. E se inscreve no canal do Vovô. Pra não perder nenhum vídeo novo. Eu vou ficar muito feliz. Até segunda-feira. Com o maior concurso de artes do YouTube.